Na Estação Primavera tem música de primeira, nesta quinta no Hollywood Rock in Concert Especial. Finn Floyd com o show The Division Bell, direto de Londres, exclusivo da Band. Finn Floyd, um mega show transmitido via satélite para 30 países, aqui no Brasil, só no Hollywood Rock in Concert Especial. Nesta quinta, nove e meia da noite.